Olá, tudo bem? O Agro Jornal hoje destaca a pecuária brasileira, um dos principais setores da economia do nosso país. Você sabia que o Brasil tem um dos maiores rebanhos bovinos do planeta? É quase um boi para cada habitante. São mais de 210 milhões de cabeças, só perde para a Índia. O Brasil lidera quando o assunto são as exportações, as vendas de carne para o mundo. Em 2018, o país exportou 1 milhão 640 mil toneladas de carne bovina, volume 11% maior que em 2017 e recorde. Esse ano as vendas já começaram aquecidas. Nos primeiros três meses, foi registrada a alta de 2,6%. É o apetite chinês que, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABEC, comprou 6,2% a mais de carne bovina brasileira. O desafio tem sido aumentar as exportações para os países mais exigentes, que pagam mais caro pela commodity. Por exemplo, os Estados Unidos, que prometeram enviar uma comissão ao país no mês de junho e rever o embargo à carne in natura brasileira. Os Estados Unidos compram carne processada de nós, mas suspenderam a compra da carne fresca, in natura, porque em 2017 foi encontrado um edema, um abscesso, provavelmente provocado pela vacina contra a febre afetosa. A vacina é oleosa, tem componentes que podem causar uma pequena inflamação ao estimular a produção de anticorpos. Agora em maio, começa a primeira etapa de vacinação na maior parte dos Estados brasileiros e tem novidades. A partir dessa etapa, será usada uma nova vacina, mais moderna, menor. Os pecuaristas vão aplicar uma dose de 2 ml, antes eram 5 ml. Nesse depósito, em Vinhedo, no interior de São Paulo, acompanhamos a rotulagem dos frascos, com o selo oficial do governo federal. É ele que garante a qualidade do produto. Mais de 200 milhões de doses serão distribuídas para todo o Brasil. Uma operação que requer cuidados. As vacinas precisam ficar em temperatura abaixo de 8 graus até a aplicação. A gente faz toda a linha de vacinas para avicultura, suinocultura, linha PET e, obviamente, que o maior volume são as vacinas para a pecuária. Dentro das vacinas para a pecuária, a aftosa tem um destaque porque, no caso da aftosa, comparando com as demais, a gente tem um trabalho muito grande de restabilidade, de acompanhamento do governo e de entrega em locais muito específicos. No caso da aftosa, você chega a ter que fazer entrega em fazendas e comunidades indígenas para que toda a cobertura da campanha nacional de erradicação contra a febre aftosa tenha êxito. Então, realmente, quando a gente pensa na distribuição da aftosa, ela tem algumas particularidades que essas particularidades tornam o negócio mais complexo quando comparado com outras vacinas, sim. A redução da dose está prevista no Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, que pretende retirar totalmente a vacinação do Brasil até 2021. Atualmente, só o estado de Santa Catarina é livre da doença sem vacinação. Nós não somos contra, só achamos que o governo tem que adequar as condições e o risco que se corre é, no futuro, não ter uma estrutura adequada e voltar a doença para o nosso país. E nós podemos, na nossa opinião, não ganhar o que nós esperamos com a suspensão da vacinação e até perdermos o que nós temos até hoje. Olá, pessoal. O tratamento fitossanitário dos animais é alguma coisa que o Brasil tem que cuidar sempre. Se você recordar, há algum tempo atrás, nós vimos qual é o custo de oportunidade de um problema como aquela operação carne fraca. O Brasil perdeu milhares, centenas de milhares de dólares de exportação por causa de um problema de possível contaminação da carne, seja bovina, seja de outras carnes. Na realidade, a aftosa tem que ser erradicada do Brasil e já foi. Entretanto, nós temos uma conexão muito fácil com fronteira seca com a América Latina. Nós temos que trabalhar a erradicação da América Latina, pegar todos os nossos parceiros, Paraguai, Bolívia, até Venezuela, Uruguai, Argentina e ter a certeza de que o continente não terá mais febre aftosa. Há requintes nesse processo. Por exemplo, utilizar a pistola para dar a vacina tem um problema de abscesso, de hematoma, que o mercado americano não gosta que a carne vá assim. Então, está se modificando esse processo de tratamento físico sanitário para que não haja esse problema. Por fim, um último recado que não tem a ver com a vacinação do gado, mas existe um modismo no mundo moderno de que talvez vacina não faça bem. E, pasme, tem gente não mais vacinando os seus filhos. O que fará os seus animais? Esse modismo está fazendo com que volte a existir sarampo, catapora, tudo aquilo que a gente não tinha mais no Brasil e no mundo. E ainda falando em pecuária, começou nesse fim de semana a edição 85 da Expo Zebu, que comemora também os 100 anos da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, ABCZ. O Zebu, o gado que tem cupim, é originário da Índia. Adaptado ao calor, rústico, resistente a doenças, ele ajudou a revolucionar a pecuária brasileira. Pelo Parque Fernando Costa em Uberaba, Minas Gerais, deverão passar mais de 2 mil animais de diferentes regiões do Brasil. A expectativa é movimentar 200 milhões de reais, principalmente nos leilões de gado elite, animais usados para reprodução, para fazer filhos ainda melhores. O Agrojornal na TV termina aqui, mas continua na internet. Dá um alôzinho lá, marque a gente nas suas fotos no Instagram, é agrojornal.sbt. E não deixe de seguir, curtir e comentar no nosso canal no youtube.com Agrojornal Oficial. Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra. Tchau, pessoal!